O vídeo feito por um dos integrantes da quadrilha mostra a audácia do grupo. Com o celular, ele registrou a morte do comerciante Miguel Reine da Silva, de 26 anos, dono de uma distribuidora de bebidas em Aparecida de Goiânia. A vítima tinha uma distribuidora de bebidas aqui em Aparecida de Goiânia. O homem foi surpreendido quando estava sentado exatamente aqui nesse local. Quando ele percebe que os assassinos descem armados, ele então tenta correr. Já aqui, ele é atingido por vários tiros. A gente percebe que no portão aqui, olha, há a marca de um dos tiros. O homem cai logo aqui à frente. A gente vê que no chão também, olha só, mais marcas dos tiros. Aqui na frente, a gente também vai mostrando, olha só, aqui no canto, nessa parte de dentro, outra marca de tiro. E aqui em cima, mais uma. Segundo os vizinhos, o homem tinha comprado essa distribuidora há apenas três meses. Imagens de câmeras de segurança também registraram o crime. Os cinco homens chegam em um carro prata. Quatro deles descem armados e usando máscaras. A vítima ainda tenta correr, mas é atingida e cai na calçada. Antes de cometer o crime, eles fizeram outro vídeo usando máscaras e exibindo as armas. Na imagem da execução, os criminosos atiram várias vezes. Um deles parece ser atingido acidentalmente. Não aceitaram minha perna, mano. Segundo a polícia, depois de matar o comerciante, os assassinos vieram para esse motel comemorar o crime. Lá dentro, eles beberam e usaram drogas na companhia de duas mulheres. Mas por volta de oito da noite, foram surpreendidos pela polícia. Foi aí que começou uma intensa troca de tiros. Nesse áudio, um dos policiais avisa a base sobre o confronto com os criminosos. Apoio, apoio, troca de tiro, troca de tiro. Equipe de CPE, apoio, apoio. Diante da situação tensa, o policial pede ajuda. Confronto com as equipes de CPE, confronto com as equipes de CPE. Jardim Cristalino, indivíduos aí saíram pulando muro. Saiu pulando muro aí, apoio aí para ver se localiza. O barulho dos tiros assustou quem mora na região. Foram dez tiros no total, que a gente contou. E a gente ficou sabendo que morreram, mataram não sei quantas pessoas aí dentro. Aí o policial entrou e já arrombou as portas tudinho. Aí a gente escutou os dez tiros. Aí a gente ficou assim, sem saber o que estava acontecendo. Aí logo passou os carros para trás, descendo, procurando mais. Aí logo a gente escutou mais uns dois tiros a mais depois. Dois criminosos morreram e dois conseguiram fugir pulando o muro do motel. A polícia conseguiu apreender um carro, duas pistolas, uma delas com recurso capaz de disparar 300 tiros por minuto. Além de duas espingardas calibre 12, munições e máscaras. A polícia procura agora os três homens foragidos. E investiga se a execução do dono da distribuidora tem ligação com disputa entre facções. E aí